Negócio de corno da p***, tá vendo aí? Tá vendo, véi? Por isso eu não ando mais de bike, p***, essas trilhas Uff Tipo, pássaro, mano, todo dia treino de jiu-jitsu Cansado pra caralho, final de semana tem que descansar Todo meio de um mato aqui, perdido Sem nenhum doutor Ó guia, ó guia, ó guia Um dia 10, tem esse perro Vai, vai, ô minha aranha Vai Vai Eu sou amigo dos doidos, p*** Pra andar comigo tem que ser doido, doido, doido mesmo Doido de pedra Não que eu vá Mas onde é que vai ser o mundo? Gente Vem 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 E aí Eu não sei quem é mais doido Eu, os pivetos tá me seguindo aqui atrás, porque eu nunca fui passar trilha na minha vida. Tô por onde mano? Caralho, eu tomei um choque nessa porra aqui, eu pego, oxe, tomando o cu. Tô me lascando, me trollaram já aqui nessa porra.